Bom, então, boa noite a todos novamente, é uma grande satisfação falar aqui a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do Amapá. Eu sou o professor Daniel, da Universidade Federal Rural da Amazônia, e hoje vamos falar sobre qualidade física do solo e o controle da compactação do solo. Então, a nossa palestra hoje tem um intuito muito importante de trazer uma informação principalmente relacionada a um assunto que eu julgo de uma importância muito grande, que é a agregação do solo. Então, quando nós estamos avaliando a saúde, a saúde humana, a saúde de qualquer corpo. Então, inicialmente é necessário fazer uma identificação, buscar prováveis causas que provocam certos efeitos sobre determinado corpo. Então, primeiro que a gente tem que entender que quando nós falamos em corpo, o solo é um corpo. Ele é um corpo vivo. Essa noção que nós devemos ter do solo não somente como um reservatório de nutrientes, ou então um mero sustentáculo para os vegetais, como há séculos anos atrás teria essa noção, ele é totalmente errado. O solo é um corpo vivo. E dentro desse corpo vivo, ele está presente no ecossistema. Então, como um corpo, um corpo também ele apresenta sinais de vida, também apresenta sinais de alguns momentos estar doente. E esses sinais de estar doente nós podemos interpretar como um sinal de de degradação. Então, hoje, o que a gente estuda na qualidade física do solo, é justamente o conceito de qualidade do solo na capacidade que ele tem de suprir as suas funções ecológicas. Perfeito? Bom, uma informação bastante importante que a sociedade, todos nós devemos ter e lembrar sempre, que como o solo, ele participa do meio ambiente, ele participa do ecossistema, então ele possui funções ecológicas. Deixa eu ativar aqui o meu laser. Ele possui funções ecológicas. Essas funções ecológicas, elas estão relacionadas na capacidade que o solo tem de disponibilizar nutrientes para as plantas, de armazenar água, de ser o início da cadeia alimentar, onde todo o processo de transferência de energia do solo para os microrganismos, nos seus mais variados tamanhos, microrganismos da micro, meso, macrofauna, depois para as plantas, toda essa transferência de energia e essas relações de troca de energia, de fornecimento de nutrientes, ela inicia no solo. Então, isso é muito importante porque quando nós falamos em segurança alimentar, nós temos que lembrar diretamente que esse nutriente, inicialmente ele estava retido no solo, foi disponibilizado para a solução do solo e, posteriormente, absorvido pela planta e inicia o processo de cadeia alimentar. O solo também é um reservatório de água. Então, eu sempre costumo falar para os meus alunos de conservação do solo, que antes de falar em conservação da água, nós temos que falar de conservação do solo. Mas é justamente no solo que a água vai ficar retida, que a água vai ficar armazenada, a água vai ser purificada e depois disponibilizada nos lençóis freáticos e, posteriormente, nos cursos d'água. O solo também, como um corpo vivo, está presente os organismos vivos nesse solo. Então, nós sabemos que um solo com uma boa qualidade, qualquer solo que nós, ao entrarmos numa mata, numa floresta, ao pegar ali um torrão de solo, vem uma diversidade de organismos, de insetos, de artrópodes, de minhoca, de térmitas, mostrando a riqueza que existe, fora a presença de micro-organismos, como fungos e bactérias ali presentes. Assim como nós, como um corpo que apresenta todo um sistema, sistema formado por órgão, formado por tecidos, assim é o solo também. Nós sabemos hoje que os micro-organismos que estão presentes no corpo humano são importantíssimos para a manutenção da nossa qualidade de vida. Assim ocorre também no solo. Perfeito? Bom, toda vez que nós vamos falar em qualidade física do solo, anteriormente, nós temos que falar sobre os mecanismos hierárquicos de agregação do solo. Perfeito? Por que isso é importante, professor Daniel? Quando nós vamos avaliar a capacidade que um determinado indivíduo, um ser, ele manifesta o seu fenótipo, nós sabemos que o fenótipo é uma interação entre o genótipo e o ambiente. Perfeito? E esse genótipo, estou falando de um ser, de um animal, ele é constituído de informações genéticas que estão presentes no DNA. Então, sempre costumo falar que o solo, ele também apresenta um DNA, ele apresenta as suas informações genéticas. Esse DNA, ele está relacionado à sua mineralogia. Então, quando nós estudamos física do solo, para a gente entender a qualidade física do solo, entender os processos de compactação do solo, inicialmente, a gente tem que entender a genética desse solo que está relacionada à sua mineralogia. Perfeito? Bom, essa ação da mineralogia, o processo hierárquico de agregação do solo, ele vai ser muito importante porque um solo bem agregado, significa que é um solo bem estruturado. Um solo degradado é um solo desestruturado. Bom, vamos agora recapitular aquelas aulas de gênese do solo, onde os processos iniciais de agregação do solo, ele ocorre através do processo de floculação da argila. Lembrando que a argila, ela é uma partícula, a menor partícula presente dentro da textura do solo, nós temos areia, silt e argila, e essa argila, ela é formada principalmente por aluminos silicatos, argilas silicatadas. Onde é que vem essas argilas silicatadas? Ela vem, oriunda do processo de intemperização dos minerais, formando as argilas. Perfeito? O principal exemplo de argila que ocorre em solos tropicais são as argilas silicatadas ou aluminos silicatos do tipo 1 para 1. O principal exemplo é a caulinita, que apresenta carga elétrica negativa. Bom, durante o processo de intemperismo, essa argila silicatada, ela também pode sofrer o processo de dissolução, formando os óxidos de ferro e alumínio. Sendo que esses óxidos de ferro, os principais grupos, principais minerais presentes nos óxidos de ferro do grupo, os óxidos de ferro, é a matita e goitita. Quando falamos em óxido de alumínio, o principal é o hidróxido de alumínio na forma de gibicita. Então, a primeira informação agora, falando de mineralogia, que os nossos ouvintes, nossos telespectadores, tem que anotar, é que os nossos minerais de argila ou são formados por argilas cauliníticas ou argilas oxídicas. É o exemplo que ocorre aí no estado do Amapá e também ocorre aqui no estado do Pará. Perfeito? Bom, para que ocorra o processo de agregação do solo, inicialmente, é preciso que ocorra um processo chamado de argila floculada, floculação da argila, porque isso é importante, gente. Como falei para vocês, a argila é submicroscópica. E por ser submicroscópica, ela precisa adquirir o diâmetro adequado para se equiparar com as outras partículas maiores, a exemplo de partícula de silt. Existem duas condições que essa argila apresenta no solo. Ou ela está floculada, ou ela está dispersa. Por a argila silicatada, o exemplo da caulinita apresentar carga elétrica negativa, essa carga elétrica negativa, ela vai atrair cátions polivalentes que vão contribuir na floculação das argilas. Como assim, professor? Vamos pegar o exemplo aqui, ilustrado no nosso slide. Nós temos argilas com carga negativa e o exemplo do cálcio com carga positiva. O cálcio tem carga mais dois. Então, a ligação entre cálcio e argila vai permitir que o cálcio autue como uma ponte de ligação entre duas partículas de argila. O inverso vai ocorrer se no meu solo existe a presença de um sódio, que é um cátion monovalente. Nesse caso, ele vai ocupar os sítios de troca e não vai favorecer o processo de ligação das duas argilas junto com eu. Então, aí a primeira informação, se eu forneço cálcio magnésio no meu solo através do processo de calágio ou cálcio oriundo da gessagem dentro do meu manejo de solo, eu vou estar favorecendo o processo de floculação de argila. Então, o início do processo de agregação do solo vai ocorrer pelo processo de estruturação. Bom, após ocorrer esse processo de floculação de argila, aqui representado por esses pacotes pequenos aqui de argila, essa argila floculada vai agora assumir um diâmetro suficiente para se equiparar aos partículas de silto, aos óxidos de ferro e também aos outros detritos de micro-organismos, que vão atuar como um agente cimentante, formando agora este microagregado. E com a ação, novamente, principalmente da matéria orgânica, a ação de micro-organismos, os detritos de fungos, de bactérias e também a ação de raízes e dos micélios de fungo, esse processo de agregação vai aumentar. Então, esse processo de agregação, agora, dentro do mecanismo de agregação, no processo de estabilização do agregado, quem vai propiciar a estabilização deste agregado é justamente a ação de raízes de plantas, de fungos e de bactérias, ou seja, dos organismos vivos. Então, Ivan, eu poderia até dizer que a gente poderia terminar a palestra por aqui. Que sentido? Se eu adoto um sistema de manejo que coloca cálcio no solo e magnésio, que são cálcios polivalentes, se ele incorpora a matéria orgânica, e junto com a matéria orgânica, que é a comida do solo, que vai permitir que seja a fonte de energia para o micro-organismo, e esses micro-organismos vão atuar no processo de agregação, então, terei condições, agora, adequadas no meu processo de agregação do solo. Bom, por que a agregação do solo, um solo agregado, é importante? Um solo bem agregado, vamos pegar o exemplo aqui desta figura, um solo bem agregado, ele vai apresentar o que nós chamamos de porosidade entre os agregados do solo. Então, tenho aqui um conjunto de agregados, e entre eles existe um espaço vazio, um espaço poroso, é o espaço entre os agregados. Esse espaço vai ser responsável aonde as raízes vão crescer e se desenvolver, é onde vai ocorrer o processo de difusão de oxigênio, é onde vai ocorrer o processo de movimentação de água e de ar. E dentro dos agregados, em agregados menores, também o espaço poroso entre agregados menores, vai ocorrer o processo de retenção de água. Então, vai ocorrer um processo aqui dentro do solo, que vai me permitir condições adequadas de umidade do solo para fornecer água para a planta. Nessa solução do solo, também estará os íons, os nutrientes importantes para as plantas, e também eu terei espaço poroso suficiente para o desenvolvimento dos vegetais. Nessa outra figura, nós temos um exemplo de um solo arenoso. Por ser arenoso, as partículas, os grãos de areia, eles não apresentam porosidade interna, ou seja, porosidade dentro dos agregados. Eles vão apresentar somente porosidade entre os agregados. E em função do maior diâmetro das partículas, menor será a retenção de água. Então, esse solo, em um período seco, ele vai apresentar uma série de limitações para a disponibilidade de água para as plantas. Eu creio que aí, em Macapá, que aí, desculpa, em Amapá, ocorrem solos agilosos, com uma variação que pode ocorrer até 70%, 80% de solos agilosos semelhantes que ocorrem aqui em Paragominas. Da mesma maneira, pode ocorrer, exemplo de solos arenosos, com maior teor de areia. Então, a dinâmica de movimentação de água é totalmente diferente de um solo para outro. Daí eu falo para técnicos, para produtores, que em função do sistema, em função das características pedológicas de cada solo, o sistema de manejo também será diferente. Mas, independentemente disso, a importância da matéria orgânica é muito grande justamente no processo de agregação do solo. Bom, como eu expliquei anteriormente, esse processo de agregação do solo, na física do solo, nós dividimos os microagregados, os macroagregados, através de macroagregados, seriam macroagregados que teriam um diâmetro maior que 250 milímetros. Então, esses agregados, eles são, eles apresentam novamente a capacidade de gerar uma porosidade entre os agregados e uma porosidade dentro dos agregados. Se o sistema de manejo, através das operações mecânicas que ocorrem na agricultura, ou pisoteio de animais, no caso da pecuária, o que vai ocorrer? Vai ocorrer destruição dos agregados maiores. Esses agregados vão se reduzir, diminuindo cada vez mais o espaço poroso entre os agregados. Professor, o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar em menor espaço para o desenvolvimento das raízes. No período chuvoso, o solo, ele vai apresentar uma condição maior de alagamento e vários processos bioquímicos, geoquímicos, podemos dizer assim, ocorrem em condições de solo alagado. Uma delas é a perda de nitrogênio por volatilização. Então, pode ocorrer em solos compactados uma grande perda de nitrogênio e a gente sabe que nitrogênio, principalmente vindo de adubo, de ureia, pode ocorrer essa perda. Se quase 50% já é perdido e ainda tem essa perda por volatilização em função da compactação do solo, as perdas vão aumentar cada vez mais e a planta que já está com problema de desenvolvimento dos raízes também vai ter essa deficiência de nitrogênio. Perfeito, gente? Bom, outra informação importante está relacionada à cristalinidade dos argilos minerais. Essa cristalinidade vai influenciar principalmente o formato das lâminas das argilas. A exemplo aqui nós temos a caulinita que por ter uma organização da sua cristalinidade em função de formar lâminas ocorre um ajuste face a face. O que isso significa? que ela é mais suscetível à compactação do solo porque qualquer pressão exercida sobre o solo vai provocar esse ajuste face a face dos minerais de argila. Então, justamente por esse ajuste face a face o risco de compactação em solos cauliníticos são muito maior comparado a solos oxídicos. Os solos oxídicos não apresentam esse formato vamos dizer uma forma de lâminas é um formato arredondado é um formato que não permite o ajuste face a face então ocorre um ajuste desorganizado então solos que apresentam óxido de ferro e alumínio em maior quantidade a compactação do solo será menor comparada a solos cauliníticos. daí o porquê o conhecimento da mineralogia dos solos da minha região ela ser bastante importante no manejo da compactação do solo feito gente? Então são duas situações totalmente diferentes por isso que eu falei que estudar a mineralogia do solo é entender o DNA do solo só para a gente dar um exemplo eu gosto sempre de dar esse exemplo utilizando um exemplo de ajuste face a face que são aqui lâminas de laboratório se nós jogarmos água sobre essas lâminas pode ter certeza que não vai ocorrer uma movimentação de água rápida por quê? porque tem um ajuste face a face o espaço poroso em função desse ajuste face a face ele é comprometido diferente se eu pegar várias bolas de gude em que o ajuste não é face a face e o ponto de contato entre as esferas é um ponto isso permite o quê? que ocorra um espaço poroso que vai facilitar a drenagem vai facilitar a condutividade hidráulica do meu solo perfeito? então mais uma vez a gente entender solos caoliníticos tem uma suscetibilidade a compactação muito maior que solos oxídicos essa informação é importante por quê? porque a caolinita é o principal mineral de argila que ocorre nos nossos solos aqui de Pará e Amapá perfeito gente? então isso é muito importante bom então quando nós falamos em degradação do solo degradação da estrutura do solo o que nós estamos falando é de compactação perfeito? bom se o solo não apresenta uma boa estrutura e essa estrutura ela está relacionada principalmente a uma formação de agregados de uma forma granular e até em blocos também pode ocorrer na compactação a principal característica visual quando nós abrimos um perfil de solo é um formato uma agregação na forma maciça e a gente consegue ver bem nesse perfil aqui de um latossolo vermelho Nilvan conhece muito bem né Nilvan conhece muito bem que isso aqui fez parte das nossas teses né Nil professor Nilvan conhece muito bem e aqui a gente consegue observar que na linha de plantio da cana de açúcar uma cultura onde ela é totalmente mecanizada e máquinas com elevada massa a resistência a penetração aqui ó 2,43 megapascal pegando a área da entrelinha foi para 4,46 megapascal e a gente começa a perceber que não há o desenvolvimento de raízes na entrelinha justamente por quê porque aqui ocorreu o processo de degradação da estrutura do solo de aproximação das partículas do solo reduzindo o espaço poroso que anteriormente serviria como um espaço para o desenvolvimento das raízes perfeito gente então isso vai trazer o que efeitos negativos sobre o ambiente de produção agrícola se eu não tenho espaço poroso significa que menor será o volume de exploração das raízes absorvendo água e absorvendo nutrientes bom entre essas causas de degradação da estrutura do solo e aí vem uma uma reflexão importante para nós que estamos aqui na Amazônia estamos no Pará estamos no Amapá é justamente o processo de preparo do solo com uso intensivo ainda do intenso revolvimento do solo principalmente com esse camarada aqui eu conheci um agrônomo de Santa Catarina que ele falava assim ou grade grade é para asfaltar terra grade é para asfaltar terra tu já viu Daniel como é que asfalta primeiro passar a grade depois o rolo e é isso mesmo isso aqui é uma uma coisa corriqueira normal ainda na nossa região e eu creio que no Amapá também seja assim o preparo do solo a utilização da gradagem provocando uma mobilização excessiva do solo com a destruição dos agregados do solo feito gente relembrando se ocorre uma destruição dos agregados do solo as partículas que estavam antes organizadas elas ficarão agora individualizadas e a matéria orgânica que antes estava protegida fisicamente agora será degradada porque ela vai estar agora exposta à ação dos micro-organismos e a nossa região é quente e úmida isso vai favorecer ainda mais a perda de matéria orgânica perfeito gente é eu costumo falar que isso aqui é a principal causa de elevação no preço de farinha em Belém do Pará não sei se o Nilvan concorda comigo porque olha o que está acontecendo aqui na nossa região castanhal igarapé azul capanema uso intensivo da gradagem no processo de preparo do solo ele tem formado uma estrutura maciça sub-superficialmente chamado pé de grade pé de arado quando chega o período chuvoso e a gente sabe que chove bastante para quem não é aqui do Pará do Amapá da região amazônica e é de outra região que está assistindo nossa live a nossa média que é 2.200 milímetros por ano concentrada aqui entre dezembro até junho julho tem meses que até agosto está chovendo o que vai acontecer nessas regiões de castanhal nordeste paraense a principal região produtora de mandioca e com a formação desse pé de grade ocorre um é prejudicada a condutividade hidráulica então superficialmente ocorre a infiltração de água vai ocorrer uma barreira física que é esse pan em função da compactação subsuperficial no período chuvoso o solo vai ficar alagado e isso vai favorecer a podridão de raízes e mandioca diminuindo a produção de fécula que seria destinada a farinha e aí a gente tem uma oscilação no preço de farinha no mercado belenense então eu sempre digo e a gente reafirma isso que mais do que procurar espécies tolerantes ao alagamento para mandioca o problema não é esse o problema é manejo do solo então vai sair muito mais barato e muito mais rápido melhorar a qualidade física do solo através de manejo adequado do que tentar desenvolver uma nova variedade a não ser que seja uma variedade indicada para solos de vase aí é outra história nós estamos falando de solos de terra firme que em função do manejo inadequado ocorre esse problema que prejudica a produção de raízes aqui é um exemplo da nossa escola de garapiaçu acho que vocês conseguem observar aqui as falhas que existem isso aqui foi um ano foi em 2018 um ano muito chuvoso nós tivemos bastante perdas nessa área em função de podridão de raízes justamente porque em 30 de 20 a 25 centímetros existe essa camada compactada como é que a gente consegue observar eu sempre dou uma dica chegou numa área abriu uma cova ali de 20 30 centímetros começa a observar esses pontos mosqueados variegados é típico aonde ocorre encharcamento em função dos processos ali depois de oxidação e redução do ferro quando chega o período chuvoso fica alagado o ferro passa de ferro mais 3 para o ferro mais 2 quando chega o período seco ferro mais 2 passa para ferro mais 3 formando esses variegados essas cores acinzentadas esses matizes mais neutros com as cores mais avermelhadas dentro da avaliação da qualidade física do solo nós podemos avaliar através de indicadores que determinam a densidade do solo a porosidade a macro porosidade a micro porosidade a resistência a penetração a estabilidade dos agregados como eles ocorrem agregados mais estáveis com maior teor de matéria orgânica significa que o processo de agregação do solo está ocorrendo de forma adequada também existem os métodos de resistividade elétrica onde ele vai a campo e determina a condutividade elétrica daquele solo que é bastante utilizada hoje no mapeamento na agricultura de precisão bom dos métodos mais tradicionais utilizados para determinação da porosidade do solo densidade nós temos principais a turma deve conhecer aí da graduação a mesa de tensão a câmara de richards que a gente consegue determinar a capacidade de campo ponto de murcha permanente que são indicadores importantes que vão auxiliar também na avaliação da qualidade física do solo assim como a macro porosidade e a resistência à penetração a resistência à penetração existe dois mecanismos duas formas que a gente pode determinar através do penetrômetro de impacto no campo e o penetrômetro de bancada um detalhe que eu chamo sempre a atenção para quem vai utilizar o penetrômetro de impacto principalmente nossos técnicos que já estão na lida é justamente tomar cuidado com a umidade do solo porque a resistência à penetração ela tem uma correlação direta com a umidade quanto mais seco o solo estiver maior será a resistência à penetração então ela pode mascarar o efeito da compactação do solo ser um exemplo determinar a resistência à penetração no período chuvoso quando chegar no período seco obviamente a resistência à penetração vai estar muito maior que é em função da umidade do solo que a água atua como lubrificante nesse processo de penetração do cone no solo daí o porquê a importância de estudos mais refinados mais calibrados como as pesquisas dentro das universidades utilizar o penetrômetro de bancada onde vai ocorrer uma calibração da umidade do solo na capacidade de campo como eu estava falando anteriormente vou colocar no tempo como eu estava falando anteriormente para vocês nesse solo que eu mostrei para vocês lá da feiga na nossa fazenda da Ufra que foi detectado morte de raízes de mandioca em função do alagamento em função da inundação então eu mostrei para vocês a diferença que existia em função da porosidade do solo era mais ou menos uma diferença de 10% na porosidade total que ocorreu consequentemente isso aí influenciou diretamente a macroporosidade a macroporosidade vocês podem notar aí a macroporosidade ela é a porosidade mais sensível a alteração de manejo porque qualquer pressão exercida sobre o solo o primeiro o primeiro ajuste a primeira aproximação dos agregados das partículas do solo vai provocar a destruição desses poros reduzindo o diâmetro perfeito então macroporosidade é o primeiro é o indicador mais sensível à alteração do manejo perfeito gente consequentemente se eu diminuo o tamanho de poros eu aumento o tamanho de microporos perfeito dado com essa formação como eu falei anteriormente para vocês o valor limitante aliás nem chegou a ser ministrado a parte que caiu o valor limitante de macroporosidade do solo é o valor de 0,10 m3 por m3 corresponde a 10% esse 10% abaixo desse valor de 10% já ocorre um processo chamado de difusividade opa vai ocorrer um processo que vai limitar a difusividade de oxigênio consequentemente isso vai provocar efeitos negativos nos processos fisiológicos das plantas na nossa área em Garapia Sul também foi verificado um aumento na resistência mecânica à penetração se menor é o volume de poros agora maior vai ser o que? a resistência à penetração considerando aqui que o volume o valor de 2 megapascal é considerado um valor limitante para a maioria das culturas isso aqui a gente sempre tem que levar em consideração que o melhor indicador do solo é a planta às vezes pode ocorrer de valores elevados de resistência mecânica à penetração mas às vezes não alterando a produtividade das culturas isso pode ocorrer principalmente agora nós vamos ter período de laninha vai ter maior disponibilidade de água então lugares que estão um pouco compactados podem não ter tanto problema desde que o solo não esteja extremamente degradado esteja extremamente compactado porque aí o problema já vai ser com o risco de alagamento do meu solo bom esse fenômeno do pé de grade ele é um fenômeno que ocorre rotineiramente na agricultura toda vez que ocorre um processo de revolvimento na camada superficial o arado a grade ele não atua suspenso ele tem uma base de sustentação e é justamente nessa base de sustentação esse apoio é que vai ocorrer o processo de adensamento provocando essa camada esse pan que nós chamamos essa camada compactada reduzindo diretamente a formação de poros no solo como a gente pode ver aqui na imagem B uma estrutura mais maciça comparada a imagem A onde a gente tem a formação aqui no espaço escuro pela luz polarizada nós temos a presença quanto mais escura a presença de macroporos esse trabalho aqui publicado recentemente ele nos mostra a correlação que existe do espaço poroso com o desenvolvimento de raízes nesse trabalho foi feito uma ressonância magnética num volume de solo mostrando que o espaço poroso aqui distribuído em azul numa área onde o impacto antrópico é menor está diretamente correlacionado com o desenvolvimento de raízes a maior exploração do volume radicular o inverso ocorre nas áreas mais antrópicas mais antropizadas com tráfico de máquinas principalmente o menor volume de raízes essa informação aqui em profundidade novamente ela nos mostra a importância da construção de perfil de solo como o povo chama tem que construir a caixa tem que preparar a caixa não tem que ocorrer somente um impedimento físico mas também um impedimento químico que ocorre em profundidade principalmente presença de alumínio trocado mas a presença desses impedimentos precisam ser corrigidos perfeito bom esse valor de 10% de porosidade ele é um valor determinado através da pesquisa porosidade de aeração então esses trabalhos eles nos mostram que o valor mínimo de 10% de porosidade de aeração ele provoca uma redução na difusividade de oxigênio essa relação de gases do solo que compromete como falei anteriormente o processo de oxigenação os processos fisiológicos metabólicos das raízes por isso que ele é adotado como um valor de 10% um valor crítico bom a junção desses atributos químicos do solo atualmente tem sido utilizado conceitos integrados de pegar vários atributos desse solo atributos físicos desse solo e integrar para uma melhor explicação um melhor conhecimento dos processos que ocorrem no solo então um dos principais utilizados dentro da física do solo é o intervalo hídrico ótimo o intervalo de hídrico ótimo ele determina a faixa de umidade do solo menos limitante às plantas o intervalo hídrico ótimo é levado em consideração quatro indicadores físicos a resistência à penetração a capacidade de campo o ponto de murcha permanente e a porosidade de aeração bom isso aqui tudo determinado em laboratório tá gente traz uma informação importantíssima no entanto na praticidade de campo ele tem grandes limitações porque precisa de tempo precisa de laboratório precisa de equipe e é uma análise bem morosa mas em compensação a informação precisa para a propriedade ela pode identificar exatamente qual a densidade do solo crítico opa a densidade do solo crítica na minha propriedade aonde o intervalo hídrico ótimo será zero ou seja a minha disponibilidade de água ela vai ser agora limitante para o desenvolvimento das culturas nesse caso aqui desse experimento realizado em um latossolo vermelho com braquiária nós temos aqui a porosidade de aeração nos limites superiores porosidade de aeração capacidade de campo nos limites inferiores quem limita o ponto de murcha permanente e a resistência a penetração nesse intervalo aqui é o que nós chamamos do IHO quando eu vou aumentando a densidade do solo esse limite aqui esse intervalo ele vai diminuindo quando eu chego a uma densidade de mais ou menos 1.45 1.4 1.45 o que vai acontecer o intervalo ele é zero então vai ocorrer o processo de limitação de água para a planta bom essa informação ela é muito importante justamente por a gente criar funções de pedotransferência como eu falei para vocês anteriormente essa análise é uma análise mais difícil de ser realizada não está muito acessível ao produtor no entanto a determinação da densidade de solo crítica em vários experimentos levando em consideração a textura do solo pode me dar uma ideia de qual é a densidade de solo crítica para o meu solo vamos dar um exemplo o Nilvan ele está fazendo experimento em um solo aí em Porto Grande ou em outro município em que o teor a granulometria a textura do meu solo é uma textura vamos pegar lá franco-argilosa então através da densidade do solo crítico esses intervalos nos diz que a densidade de solo crítica onde o intervalo hídrico ótimo é zero ele está em torno de 1.4 a 1.5 então isso já me vai dar uma noção de mais ou menos se meu solo já está iniciando o processo de degradação perfeito gente então vou tentar sempre trabalhar com o valor abaixo da densidade do solo crítico e aí vem aquela situação como nós estamos falando de inteligência artificial hoje em função de redes neurais de learning machine existe a possibilidade de modelar esses dados em função da textura do solo como a gente tem os dados hoje do Soy Grid que são dados disponibilizados do mundo todo através de avaliação de perfis no mundo todo que permite estimar esses valores de argila areia silt densidade do solo justamente por computação por inteligência artificial então essa é uma das aplicações práticas que a inteligência artificial pode nos ajudar através da construção de funções de pedotransferência isso existe muito trabalho a ser feito isso é legal eu e o Nilvan voltamos agora do não voltamos agora não mas a gente da recém-doutor então para a nossa região existe muito a ser pesquisado muito a ser evoluído e muita formação pode ser feito se no Brasil todo já existe imagine na Amazônia imagine no Pará e também no Amapá a possibilidade de trabalhos que podem ser realizados trabalhos práticos que vão ajudar muito o dia-a-dia do produtor dentro da avaliação de indicadores uma forma hoje que a gente tem utilizado bastante é através de análise multivariada pegando vários indicadores e fazendo essa análise então aqui nós temos um exemplo de um estudo que foi realizado em área de mata nativa em área de cana no primeiro corte e área de cana na quarta soca perfeito o que foi determinado densidade do solo resistência penetração microporosidade porosidade total macroporosidade índice de estabilidade de agregados do solo e matéria orgânica a maior quantidade de pontos onde apresenta os maiores valores de microporosidade resistência penetração e densidade do solo estão na área de cana no primeiro corte e isso é diametralmente oposto a mata nativa que não está sofrendo impacto ou seja não está ocorrendo processo de destruição de degradação da estrutura do solo portanto vai apresentar maior porosidade total e maior macroporosidade e o interessante aqui que na cana de quarto ano que existe uma distribuição aonde vários pontos estão aqui em azul eles estão se aproximando numa melhoria na porosidade total e na macroporosidade em função de quem em função do aporte de matéria orgânica melhorando a agregação e estrutura do solo então dentro dos nossos sistemas de produção agrícola a matéria orgânica vai ser muito importante nesse processo de agregação então ela é a chave ela é a chave dos nossos solos tropicais então manejar a matéria orgânica é a chave no entanto é muito difícil em função das nossas condições de elevada temperatura e o volume de chuvas que favorece essa rápida degradação da palhada aí a gente vê a grande dificuldade que a gente tem de produzir palhada na Amazônia que digam os produtores bom atualmente existe disponível dois métodos bastante interessantes de fazer uma avaliação da estrutura do solo no campo que é o VSS e também o DRES seria o diagnóstico rápido da estrutura do solo então o diagnóstico rápido da estrutura do solo ou VSS o que é feito é feito uma coleta de um torrão do solo e em função da agregação é dado notas e essas notas vão classificar se esse solo ele está no processo de degradação se ele está degradado ou se ele estiver bem agregado ele pode estar apresentando um processo de recuperação da estrutura do solo em caso de ambiente de produção bom eu aconselho que vocês entrem no site da Embrapa que busquem esses folders que podem ser facilmente baixados realizados download é só jogar no Google Dress é só jogar no Google VS que vocês vão ter essa ótima ferramenta de avaliação da qualidade física do solo através da estrutura do solo em campo isso é importante até para vocês avaliarem ao longo dos anos como é que o sistema de manejo de vocês está favorecendo o processo de agregação ou se está provocando o processo de degradação então isso vocês vão criar uma big data vocês vão criar os dados suficientes para fazer a avaliação da propriedade de vocês justamente porque nós vimos que muitos desses atributos físicos que falei anteriormente para vocês são atributos que são determinados no laboratório precisam de equipamento precisam de material de coleta e a avaliação visual ela é rápida vou dizer que é rápida ela é rápida comparada aos dados do laboratório mas ela dá informações bem precisas quanto a qualidade estrutural do solo de vocês bom quanto ao controle dos riscos de compactação existe deve existir uma preocupação muito grande nos ajustes finos que nós chamamos dentro da propriedade agrícola eu participei no sábado viu Nilvan do curso de plantabilidade do professor Paulo eu lembrei de uma coisa o Rômulo ele está ele está como administrador na nossa fanpage entendeu então ele consegue monitorar e caso dê algum problema tá entendendo ele pode fazer lá e isso ocorre também dentro do nosso manejo do solo que precisa levar a ser levado em consideração também para evitar esse risco de compactação e a necessidade de recuperação do meu solo que é muito caro é um exemplo da escarificação que é realizado que consome muito combustível e é uma operação que a gente vai ver que daqui a pouco tem efeito temporário então é necessário a gente repensar e avaliar que o ajuste fino dentro da propriedade ele é importante para evitar esses riscos de compactação do solo um dos primeiros a base de tudo é que as operações agrícolas elas devem ser em conteúdos de água no solo no ponto adequado eu não posso trabalhar no solo nenhum muito úmido nem muito seco se estiver muito seco eu vou ter desgaste de equipamento maior consumo de combustível se ele está muito úmido vai ocorrer esse processo aqui que ocorreu lá no nosso experimento de pesquisa que o trator atolou já era um período seco era um período chuvoso o solo já estava compactado na hora que a gente colocou a máquina deu pau atolou uma das formas de determinar o ponto crítico de umidade do solo que vai permitir a maior densidade do solo é o chamado teste de prócto que é uma análise onde em função de diferentes conteúdos de água no solo eu posso determinar qual é o conteúdo de água que vai atingir o maior valor de densidade do solo nesse exemplo aqui em torno de 0,28 0,31 aqui em torno de mais ou menos 0,29 é o meu conteúdo de água que eu vou ter o maior valor de densidade do solo minha umidade crítica então eu sempre vou trabalhar as minhas operações de preparo do solo abaixo desse valor abaixo do conteúdo de umidade crítica do solo como é que eu posso determinar isso alô alô tá ouvindo Nilvan sim professor beleza deu uma queda aqui perfeito gente então novamente são informações que através da produção de dados posso gerar um conjunto de informações de Big Data que pode ser aplicado à inteligência artificial e construir mapas para cada região onde ocorre a variação do teor de argila da densidade do solo e vão estar diretamente relacionadas aqui à umidade e aí de novo vem até um desafio para a gente Nilvan em realmente partir para a construção dessas informações para gerar esse banco de dados e a tendência é essa a criação desses mapas para cada região para cada propriedade para cada local obviamente como nós estamos falando aqui são coisas relacionadas à academia com pesquisa porque quando ocorre no dia a dia do campo existe uma janela de plantio muito curta uma janela de preparo muito curta que às vezes eu não vou conseguir trabalhar essas condições de umidade adequada então essas informações aqui elas devem ao máximo ser adotadas para evitar o risco de compactação mas nós temos ciência que a janela de preparo do solo a janela de semeadura ela é muito curta e muitas das vezes não vou conseguir trabalhar na condição ideal daí o porquê a necessidade de pelo menos em determinada época em determinado dia eu saber se existe uma gleba que o conteúdo de umidade está alto que o conteúdo de umidade está baixo porque a partir daí eu posso direcionar minha equipe de trabalho mas isso novamente estou falando ele é muito difícil quando a gente aplica isso no campo em função da janela de plantio curta janela de preparo do solo curta essa informação de umidade do solo é importante porque existem forças de coesão e adesão que ocorre no solo que quando eu vou aumentando o conteúdo de água ele vai saindo do seco para o úmido e adquirindo a característica de molhado nesse intervalo entre úmido e molhado nós temos nós chamamos de uma umidade que vai permitir uma friabilidade passando por uma característica plástica que é chamada do limite de plasticidade e aí Nilvan que corre o perigo se o solo está muito úmido eu saio da condição friável por uma condição plástica e aí que ocorrem fenômenos de deformações elásticas e deformações plásticas deformações plásticas significa que a deformação passou do limite de plasticidade o meu solo se moldou e eu ocasionei problemas de degradação da estrutura desse solo é como se eu pegasse uma massa de solo pressionasse na mão fizesse uma bolinha e a partir daí ele não volta mais daí a necessidade de sempre trabalhar no ponto de friabilidade a necessidade de um equipamento tecnológico um TDR isso aqui pode ser feito na própria mão você pega a massa de solo coloca a massa de solo ali e consegue moldar mas ela rapidamente se desfaz nós temos o ponto de friabilidade se eu pego a massa de solo e ela não se desfaz ela fica moldada ali eu já passei do ponto de friabilidade e já estou no ponto de plasticidade passei do limite de plasticidade então nesse momento eu não devo colocar a máquina para trabalhar nessa situação tá porque a máquina vai ocasionar problemas de deformações plásticas sérias no meu solo provocando a degradação da estrutura desse solo e se está muito seco vai ocorrer o processo de formação de torrões posso prejudicar o meu trator o implemento e o solo também não vai ficar bem preparado fora o consumo de combustível bom outra informação importante que deve ser verificada todo dia se fosse possível é justamente esse aqui o ajuste da pressão de ar dos pneus a pressão de inflação porque em função da pressão de inflação vai promover deformações no pneu que pode modificar a relação de contato área do pneu com o solo e a gente sabe que quanto maior a área de contato se for exercida uma pressão menor será a pressão lembrar lá da física então essa informação de ajuste da pressão do ar do pneu elas são muito importantes quem que vai indicar isso principalmente é o a indústria o revendedor ou no catálogo lá do pneu essas informações lá de limite máximo pode auxiliar a largura de banda de rodagem também ela vai ser muito importante como eu falei para vocês se eu aumento a área de contato desse pneu com o solo menor será a pressão se maior for a pressão maior será as deformações sobre a estrutura do solo que pode ocorrer se o solo estiver úmido maior ainda será as deformações plásticas daí a necessidade a modificação hoje de pneus com uma maior banda de rodagem qual o problema? são pneus mais caros então isso aí vai de acordo com a tabela de custo ali do produtor nas possibilidades que cada propriedade pode realizar aqui nós temos um exemplo de diferentes pneus em função da banda de rodagem e a pressão de compactação que é exercida a pressão que é exercida desculpe exercida sobre o solo bom hoje também já é muito mais rotineiro a utilização de pneus com carcaça mais flexíveis que são os pneus radiais pneus diagonais eles sofrem uma maior deformação e essa maior deformação no pneu faz com que diminua a área de contato da seção da banda de rodagem com o solo aumentando a compactação daí a necessidade eu uso hoje de pneus radiais onde a construção dele permite uma maior flexibilidade evitando essa deformação que ocorre no pneu e aumentando a área de contato a relação a área de contato da banda de rodagem com o solo e a distribuição da carga ela é maior diminuindo ou compactação nós temos exemplo uma imagem mostrando que aqui o efeito ele foi muito mais agressivo provocando essa modificação essa mobilização desse solo justamente por ser um pneu diagonal um exemplo de evolução dos rodados agrícolas repetia deformações provocadas no solo onde hoje os pneus principalmente os de baixa flutuação eles são muito mais muito menos agressivos em provocar compactação do solo atualmente a Trelleborg também tem disponibilizado mas aí o custo é muito maior também principalmente relacionado a importação dos pneus tipo pneu track de baixa flutuação aumentando a área de contato também e a tração também é facilitada diminuindo essas perdas de solo diminuindo essa compactação do solo porque menor é a pressão de inflação que existe dentro do pneu então tudo isso também ajuda no controle dos riscos de compactação limitar o peso por eixo com maior número de rodados a gente já observa já a presença de máquinas hoje com rodado duplo rodado triplo isso vai isso vai promover maior distribuição da carga da máquina sobre o rodado diminuindo também a pressão de deformações plásticas e elásticas dentro do solo aqui é um exemplo que ao longo dos anos a utilização de máquinas pesadas tem provocado um aumento dessa pressão sobre o solo provocando a compactação mas a gente sabe que o incremento na produtividade na operacionalidade também tem que estar diretamente relacionada ao uso dessas máquinas então nós temos que conviver com esses problemas de risco de compactação que nós devemos sempre atentar para diminuir essas condições que pode promover uma maior compactação do solo existe um trabalho interessante que foi feito pela equipe do professor Thomas Kelly e também a presença do professor Cássio Tormena que foi o uso integrado do intervalo hídrico ótimo com uma modelagem do SoyFlex então o SoyFlex ele é uma modelagem matemática utilizada para determinar a compactação de solo então essa distribuição de pressão de um rodado sobre o solo eles utilizaram integradamente o intervalo hídrico ótimo e em função da pressão exercida sobre a área do solo eles calcularam o intervalo hídrico ótimo e a gente observa que na parte mais central eu tenho os menores valores de intervalo hídrico ótimo ou seja menor é a faixa de disponibilidade de água para as plantas mais uma vez um trabalho que foi utilizado justamente integrando atributos físicos do solo com modelagem matemática que pode ser também a inteligência artificial bom e como é que a gente precisa mitigar esses problemas o que mais tem sido utilizado é o controle mecânico da compactação do solo através da escarificação ou seja da escarificação ou da subsolagem quebrando essas camadas compactadas superficialmente ou subsuperficialmente escarificação camada superficial subsolagem camada subsuperficial mas a pesquisa tem mostrado que o efeito é temporário na minha tese também foi projeto onde o Nilvan também participou nós verificamos que após o plantio da cana-de-açúcar desapareceu o efeito da escarificação e o pouco que ainda houve na camada de 0 a 10 aqui foi em função da plantadora da cana-de-açúcar através do implemento que precisava abrir novamente o suco para fazer a deposição dos toletes de cana e subsuperficialmente o efeito já havia desaparecido ou seja fazendo a escarificação ou não se eu fizesse apenas a operação de plantio ela já substituiria a escarificação e o consumo de combustível se eu não me engano foi mais ou menos em torno de 30 a 50 litros por hectare que foi utilizado no nosso cálculo lá que foi 30 a 50 litros depois de plantio desapareceu perfeito então isso aqui é muito sério porque muito dinheiro está sendo jogado fora em função da escarificação e o efeito dentro de 3 meses desapareceu esse solo aqui ele é um agissolo ele tem em torno mais ou menos de 80% de areia no horizonte A e mais ou menos em torno de 60% no horizonte B nós fizemos um experimento também no lato solo vermelho no lato solo vermelho durou até 6 meses o efeito da escarificação após isso o efeito também desapareceu esse aqui eu fiz de propósito listar esses artigos todos esses artigos aqui não dá pra vocês olharem parece aquela tela azul é de propósito que eu fiz isso todos eles mostram isso aqui que o efeito da escarificação é temporário pode variar de 3 a 24 meses em função da textura do solo feito gente bom e aí o que a gente faz se a escarificação todo ano eu vou ter que escarificar todo ano eu vou ter que fazer essa operação aí quem vai dizer isso é o mercado com o produto que você está vendendo isso é soja ou milho se compensa ou não compensa entretanto assim como hoje existe manejo integrado de pragas eu digo que é importante a gente pensar nisso aqui o controle biológico da compactação do solo esse controle biológico da compactação do solo ele envolve a escolha de espécies vegetais que tem essa capacidade de quebrar a camada compactada e atuar como um escarificador biológico mas também promover a agregação do solo aqui tem um exemplo da braquiária ruzizienses que o meu amigo o Ivan lá da fazenda São Benedito no Goiás o Multividil ele está trabalhando esse ano já com o sistema de utilização mix de leguminosas com braquiária para melhorar essa agregação do solo e aqui a gente vê na imagem do Ivan a quantidade de solo que fica aderida melhorando essa agregação desse solo esse experimento aqui é um experimento na nossa fazenda em Garapéaçu utilizando feijão de porco e milheto naquela área compactada que eu mostrei para vocês com os gráficos onde teve perda de mandioca por podridão de raiz então a gente está avaliando e a gente espera que esses resultados sejam positivos na melhoria da qualidade física do solo justamente porque a raiz do feijão de porco ela é agressiva ela tem essa capacidade de quebrar a camada compactada e também fixar nitrogênio o milheto também tem uma raiz agressiva permitindo uma melhor agregação e também a formação de palhada e incorporação de matéria orgânica esse experimento aqui foi realizado em Chapadinha na Universidade Federal de Maranhão pela Rafaela Araújo um trabalho do TCC onde ela testou diferentes plantas de cobertura e verificar os índices de qualidade do solo e a parte biológica também com o aumento da diversidade de espécies eu peguei esse recorte do trabalho dela mostrando a resistência mecânica à penetração que a menor resistência mecânica à penetração ocorreu aqui para a milhetobrachiare crotalaria são espécies que melhoraram a agregação do solo nessa camada superficial ainda assim na camada de 10 a 20 milheto e crotalaria também tiveram uma melhoria na camada de 10 a 20 de 20 a 30 e de 30 a 40 mostrando seu potencial de recuperação de melhoria da agregação do solo mais uma vez mostrando a capacidade que essas espécies vegetais têm de atuar como escarificador biológico então o que eu quero dizer para vocês que a escarificação mecânica ela também tem que estar presente com a escarificação biológica presença de espécies vegetais que melhorem a agregação desse solo pois somente a escarificação mecânica ela não será suficiente para aumentar essa persistência do efeito desejado uma grande dificuldade que a gente tem atualmente é justamente seleção de espécies para produção de palhada para implantação do sistema de plantio direto o último trabalho publicado nisso aí foi da minha colega Tatiana Gazel que foi a dissertação dela de mestrado em 2006 então isso chama mais uma vez a nossa atenção viu Nilvan da gente desenvolver pesquisas que possam indicar para o produtor quais são as melhores plantas que possam fornecer palhada para a produção de plantio direto então isso é um grande desafio para a nossa geração como professores e pesquisadores para técnicos e também produtores esse trabalho aqui foi um trabalho de TCC realizado em Paragominas esse trabalho em Paragominas também trabalhou-se braquiária crotalária milheto sorgo forrageiro e sorgo granífero onde a maior produção de massa ocorreu aqui para a braquiária esse TCC teve um problema sério foi em 2017 teve um problema de euníneo então teve uma seca e uma baixa disponibilidade de água e ele ficou comprometido mas mostra novamente a importância que a braquiária ela tem nesse processo de agregação do solo e restauração da estrutura do solo e também é adaptada nossa condição de clima para a região sul-sudeste existe uma infinidade de espécies que são adaptadas que podem melhorar a agregação do solo mas que não podem ser utilizadas aqui então para concluir eu faço essa reflexão o trabalho contínuo dos pesquisadores e produtores rurais deve ser incansável na escolha e no esquema de uso de plantas na sucessão e rotação de culturas que promovam a maior agregação do solo considerando as especificidades de cada região agrícola então gente com essa informação de hoje espero ter passado uma reflexão da importância que a gente tem de escolher a espécie que possa promover essa melhor estruturação do solo e entender que a mineralogia ela influencia diretamente o manejo dos nossos solos aqui nossos solos na região amazônica são solos também cauníticos então são mais suscetíveis a compactação do solo mas que existem ajustes que podem ser realizados para diminuir esses riscos de compactação perfeito gente então se existem produtores assistindo procure a universidade procure a UFA procure o IFAP procure a universidade professores de solo de mecanização das universidades porque nós temos que construir juntos essa melhoria do nosso solo construção de perfil a melhoria da caixa perfeito gente então aqui é o meu contato eu agradeço muito obrigado pela atenção tá o meu e-mail daniel.pineiro.ufra.edu.br e quem tem instagram pode seguir lá no canal arroba daniel.solos perfeito gente desde já eu agradeço muito obrigado para o meu contato e aí Obrigado.